Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Algo tentou me matar. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu uns 3 anos atrás. Ela conta que os pais dela são separados. Então o pai dela foi morar em Porto Feliz, no interior de São Paulo, perto da minha terra. E ela mora em Santo André com a mãe. Também foi em minha terra, Santo André, eu morei 10 anos em Santo André. E desde pequena o pai dela sempre ia pegar em Santo André pra passar as férias em Porto Feliz. Passar as férias com ele. E a avó dela, mãe do pai, também morava em Porto Feliz. E ela acabou indo morar com o pai dela porque a filha com quem ela morava já estava nos Estados Unidos há 9 anos. Ela morava lá há 9 anos. Então pra avó dela não ficar mais sozinha, ela foi morar em Porto Feliz também junto com o outro filho, o pai dela. E o pai dela morava numa chácara em Porto Feliz, mas resolveu comprar um terreno e construir a sua casa ali. E a avó dela, a mãe do pai, comprou o terreno ao lado e também construiu a casa dela lá. Então morava o pai e a avó um do lado do outro. Então quando ela tinha lá de 11 pra 12 anos, essa tia dela voltou dos Estados Unidos pro Brasil e foi lá pra casa da mãe dela, né? Que é a avó no caso. E foi todo mundo pra lá, pra esperar a chegada dela e todo mundo, aquele chororô, ai que saudade. Fazia 9 anos que ninguém via a tia. E aí foi ela, as irmãs, todo mundo lá na casa da avó pra receber a tia. E ela queria ficar lá na avó pra aproveitar a tia e os primos, já que logo ela ia embora, voltar pro Santo André. E ela disse que da casa da avó dela, dá pra ver a casa do pai dela, que é um pouco mais no alto. Dá pra ver os vidros lá na casa do pai. E ela disse que tava na casa da avó filmando com o celular o priminho dela. E quando ela foi ver essa gravação, ela notou que tinha uma pessoa numa janela, num vidro, sei lá, na casa do pai dela. Só que ela disse que o acesso que tinha ali, é impossível ter uma pessoa naquele lugar da casa do pai dela. Uma passarela que ligava sei lá o que, sei lá, que não dava pra alguém ficar ali. E além do mais, ela não era reflexo de alguém que tava na casa. Ela disse que não havia ninguém na casa. As irmãs estavam com ela na casa da avó, todo mundo brincando com os primos. A madrasta dela também estava na casa da avó dela. E a babá já tinha ido embora. E o pai estava na fábrica trabalhando. Então não havia ninguém em casa. Mas no vídeo, ela viu naquela janela que tinha alguém na casa. Porém, ela acabou perdendo o vídeo porque o celular queimou. Então nessa mesma noite, ela foi dormir na casa do pai dela. E ela não conseguia dormir direito, não tava conseguindo dormir. E ela começou a escutar um barulho como se fosse de alguém arranhando a porta da varanda, que é de alumínio. Era um barulho horroroso, ela falou. Era algo arranhando. Mas quando ela abriu a porta lá do closet, não sei o que, ela foi, chegou perto pra ver o que era, ouviu o que era aquilo, aquilo parou. Então ela voltou pra cama e acordou de novo com o barulho da chuva. E quando ela olhou pro pé da cama dela, tinha uma massa preta, um ser escuro nos pés da cama dela, que se aproximou do ouvido dela e disse É você! Bom, aquela noite passou e ela voltou pra casa da mãe dela em Santo André. E aí nada mais aconteceu. Ela só via essa massa escura em sonhos. E às vezes nos sonhos, essa coisa escura dizia pra ela Você é o preço. Você vai pagar. Você ainda tem muito o que sofrer. Sai do meu pé, chulé! Bom, ano passado ela mudou de casa. E uma certa madrugada ela levantou pra ir no banheiro, mas é suíte, então ela precisava sair do quarto. E ela não tinha medo de ir, porque era no mesmo quarto, você não precisa sair do quarto pra ir no banheiro, na suíte. E no que ela levantou da cama, ela sentiu como se algo, uma mão saísse debaixo da cama dela e segurasse o tornozelo dela. Só que a hora que ela foi olhar, olhou por ela, não tinha nada. Então ela foi no banheiro, voltou, apagou a luz, deitou e conseguiu dormir de novo. Porque eu não consegui mais. Se alguma coisa sai debaixo da cama e pega o meu pé, eu já estou na cama da minha mãe com os pés pra cima faz tempo. Então no meio da noite, ela acordou, sentindo como se fosse uma unha passando no rosto dela, tirando o cabelo da frente do rosto e dizendo Que pena! Então ela se recusou a abrir o olho ou se mexer pra ver o que era aquilo. Ih, ficou ali quietinha. Quando do nada, isso puxou o cabelo dela com mais força e falou com uma voz mais grave. Acorda! Então desesperada, a hora que ela ouviu isso, ela tentou levantar, mas disse que essa coisa grudou no pescoço dela e segurava ela no travesseiro. E apertava o pescoço dela como se quisesse matá-la. E cada vez apertando mais no travesseiro e ela queria gritar pela mãe e não conseguia, não conseguia se mexer. E aquilo sufocando ela. Então aquilo sussurrou no ouvido dela. Você não vai fugir de mim. Você ainda tem muito que me pagar. Tem muito que sofrer. Então ela disse que começou a orar o Pai Nosso e pedir muita ajuda de Deus, até que ela conseguiu se livrar daquilo e gritou pela mãe dela. A mãe dela entrou correndo no quarto, o que estava acontecendo e a menina chorava de solucar, ela falou. Aí não teve jeito, ela foi dormir com a mãe dela, foi deitar com a mãe dela, porque dormir ela não conseguiu mais. Quando amanheceu, ela não foi nem para a mãe dela, ela não saia de perto da mãe dela, onde a mãe ia, ela ia atrás, não ficava sozinha de jeito nenhum, nem na frente do quarto dela, não queria passar mais. Muito menos entrar no quarto. E desde então ela disse que dorme com a TV ligada, com a luz do abajur acesa e tem pavor de que alguém encoste no pescoço dela, principalmente que faça de conta que vai enforcá-la como aquela coisa fez. Ela tem pavor disso. Então ela disse que mudou de casa novamente e voltou a morar com a avó materna dela, a mãe da mãe. Voltou a morar com a avó, a mãe e o padrasto. E disse que até então ela não teve mais nada. Ela disse que a avó dela vai à igreja e disse que sempre está orando por ela. E tempos atrás ela disse que ficou sabendo que a tataravó, a avó não sabe. Não tanto assim, mas uma tataravó, bisavó, sei lá, passado dela, ficou sabendo que era bruxa. Não, não sei se era bruxa. Mas ela mexia com coisas ruins, magia ruim. E ela fica se perguntando, será que ela é o preço de alguma coisa que essa antepassada e tataravó fez? O que vocês acham, assombrados? Pode uma bisneta ou sei lá, que regaça neta aí ser cobrada por um ato que a tataravó fez? Cometeu? Eu sei que até na Bíblia também está escrito alguma coisa de que sete gerações, sei lá, vão pagar pelo erro de uma pessoa. Ou que, sabe, essa maldição hereditária, que você tem que quebrar isso. Ou os filhos pagarão pelos erros dos pais. Tem umas coisas assim. Não é justo, né mãe? Ou será que essa... Eu já li um livro a respeito disso. Essa menina começou a ser obsidiada. Não sei se é assim que fala. Mas ela talvez seja a reencarnação de uma pessoa que fez algum mal pra essa sombra negra. Que seria um espírito pouco iluminado. Então esse espírito está querendo cobrar dessa menina, achando que ela ainda é aquela vida, sabe? Aquela outra pessoa. E como ela reencarnou, ela não lembra de nada que ela fez. E aí o espírito fica cobrando da pessoa que era na outra encarnação inimigo dele, ou fez mal pra ele. Mas ele tem que entender que agora, né, a vida anda, o mundo roda. Não é tão fácil assim. Mas eu acredito que pode ser isso sim. Ou não. Quem sabe? Espero que tenham gostado do relato assombradinho. Se gostaram, deixa um like, deixa um joinha aqui pra mim no vídeo. Se inscreve no canal pra receber sempre as novidades dos relatos novos que saem todos os dias. E ajuda no Patreon. Ó, logo eu vou ganhar o vado na cabeça, viu? Acho que a gente conseguiu. E eu que... Manda alguma coisa pra gente aqui, ó. Tem o endereço. Avisando de novo. Eu gosto de Ferreiro Rocher. Não, tô brincando. Não, não tô brincando não. Eu gosto mesmo, mas não preciso mandar não. Ou manda, sei lá. Eu como aqui ao vivo, ó. Então, manda aqui. O endereço tá aqui. O que mais? É isso aí. Um beijo pra vocês. E até o próximo relato. No mundo de biquem. Não, eu sempre penso nisso. Sempre que eu falo, e até o próximo. No mundo de biquem. Tchau. Tchau.